Olá queridos amigos, que tal exercitar, fazer tudo o quanto tivermos que fazer com toda a nossa força? Porque após essa vida não teremos mais planejamento, não teremos mais sabedoria, não teremos mais tempo nem conhecimento. Que tal fazermos tudo no dia de hoje, nesse mês, nesse ano com todas as nossas forças? Fazer com que aqueles planos que estão parados, estacionados, comecem a andar, comecem a fluir? Eu quero te convidar a exercitar, isso fala lá na Bíblia, se você quiser buscar, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde nós vamos, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, tampouco conhecimento. Nem sabedoria. Que Deus possa abençoar a tua vida e te dar forças para fazer tudo com toda a tua garra, com toda a tua energia, para que tudo que você coloque em suas mãos dê muito certo. Deus abençoe demais a sua vida e abençoe os seus planos. Um grande beijo.